O que é o senhor deputado? O que é o senhor deputado? Bom dia a todos, quero, em primeiro lugar, falar da minha alegria, da minha satisfação de estar em mais este evento, este novo evento da Telebrasil, aliás, como sempre, de excelente qualidade. Hoje, tratando de um tema que não é muito habitual, não é isso, César, para o pessoal do setor de telecomunicações, que é o tema do audiovisual em um ambiente de convergência. E, por conta disso mesmo, acho que está sendo de extrema importância, de extrema utilidade para todos, uma reflexão sobre esse tema também, enfim, ligada a essa nova realidade tecnológica do setor, as novas oportunidades que aí surgem. Pois bem, o projeto de lei de número 29 é um projeto de autoria do deputado Paulo Bohausen, que foi apresentado à Câmara dos Deputados no início do ano passado, junto com quatro outros projetos, com três outros projetos, melhor dizendo. Três no início do ano, depois um outro que chegou de autoria de outros deputados. Então, ele reflete, na verdade, um tema que vem sendo objeto de conflito já há algum tempo. Já de alguns anos para cá, que as empresas de telecomunicações, sobretudo as concessionárias locais, mas não apenas as concessionárias locais, pleiteiam a possibilidade de fazer o serviço de TV por assinatura também, buscando ofertar os pacotes triple play ou quadruple play. Oferta essa que elas estão impedidas de fazer, em virtude da legislação, sobretudo a lei do cabo, enfim, do dispositivo que as proíbe de fazer TV por assinatura, e da reflexão dessa legislação nos próprios contratos das concessionárias locais do STFC. Por outro lado, esse pleito das empresas de telecomunicações tem encontrado, historicamente, uma forte resistência nos radiofusores. Preocupados, que estavam, historicamente, os radiofusores, com o fato de que as teles, empresas de grande potencial econômico, pudessem invadir o campo da produção audiovisual e desconstituir o que há de audiovisual em nosso país. Sobretudo os radiofusores, mas não apenas os radiofusores. Há, hoje no Brasil, um conjunto de empresas de produção audiovisual, chamados produtores independentes, que produzem coisas de excelente qualidade também. Então, a partir do início do ano passado, enfim, com a apresentação desses projetos, fui nomeado relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, a matéria passou primeiro por uma outra comissão, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, e desde daquele momento passamos a discutir a matéria, a refletir sobre essa matéria e a identificar como que o mundo vem tratando este tema. Enfim, tivemos acesso a muitos conteúdos, tivemos oportunidade, inclusive, de participar de eventos lá fora, de visitar organizações públicas do setor de telecomunicações em vários países, exatamente para poder produzir alguma coisa que fosse consistente, que fosse contemporânea neste país. E a esse processo de estudo, e a um processo intenso de diálogo, negociação com parlamentares e com os vários atores que envolvem esse processo, rádio difusores, produtores independentes, empresas de telecomunicações fixas, empresas de telecomunicações móveis em nosso país, diversos grupos interessados nos temas das comunicações, e as próprias empresas concessionárias de TV por assinatura, enfim, tivemos oportunidade de dialogar, de procurar construir alguma coisa que fosse consistente, efetivamente. Hoje, eu acho que o projeto está razoavelmente amadurecido, aliás, eu acho bastante amadurecido, fruto dessa reflexão e desse trabalho que temos feito, inclusive contando com a assessoria dos consultores da Câmara dos Deputados, que são de excelente qualidade, um deles aqui presente, o Cláudio Nazareno. Então, eu vou fazer uma apresentação do Estado da Arte do projeto, que é uma matéria que está pronta para ser votada na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara dos Deputados. Estou aqui com... O que está acontecendo? Oi? É para cima? Ah, está. Onde é que está o... Agora sim, pronto. Bom, enfim, nós vamos falar sobre as premissas do substitutivo, o escopo do substitutivo e a descrição dele. As premissas desse nosso substitutivo. Nós estamos em um ambiente de digitalização de todas as redes. E é isso justamente que cria essa necessidade de que nós tenhamos um projeto que possa ser neutro do ponto de vista tecnológico. Todas as redes estão hoje praticamente capacitadas a realizar a distribuição de conteúdos audiovisuais, verdadeiramente. Então, trabalhamos com o conceito da neutralidade tecnológica, ou seja, um projeto que valha para todas as redes, absolutamente todas. Tratamos o tema com a regulação por camadas também, ou seja, a regulação do ambiente de infraestrutura, de telecomunicações, dissociada da regulação do ambiente audiovisual. Tratamos, abrimos a cadeia de valor para examinar a situação de cada elo dessa cadeia de valor, como nós vamos procurar mostrar adiante. Procuramos ter como premissa o estímulo máximo, o estímulo mais intenso possível à competição, tanto no ambiente de redes, de telecomunicações, quanto no ambiente de audiovisual. E criamos um elemento importante, que é o fomento à produção audiovisual. Entendendo que, se é verdade que os serviços de telecomunicações encontram-se em franca expansão no mundo, em nosso país, que há um interesse em modernizar essas redes e capacitá-las cada vez mais para trafegar informações em velocidades crescentes, em quantidade crescente, em função da própria demanda, também é verdade que há uma excelente oportunidade no mundo audiovisual. O mercado de produção audiovisual é um mercado que cresce de forma explosiva no mundo, é um mercado hoje de algo em torno de 450 bilhões de dólares internacionalmente, e o Brasil tem que ser um ator importante nesse mercado, tanto olhando-se para o mercado interno, quanto olhando-se para as oportunidades do mercado internacional, desse setor também. E os efeitos que nós esperamos é que a competição de fato aconteça, que se aumente a produção nacional de conteúdos, visando a exportação, que haja, pelo efeito da competição, pela entrada de novos players no mercado de TV por assinatura, com a oferta de pacotes triple play, porque, na medida em que se crie a possibilidade de ofertar o pacote triple play, de alguma maneira, a sinergia entre voz, dados e imagem, pode criar um ambiente de maior estímulo, a expansão da banda larga em nosso país também. E esse é um elemento fundamental e estratégico, subjacente a este projeto, que trata de um serviço de acesso condicionado, um serviço de audiovisual, mas que vem casado com a ideia do triple play, e a ideia da ampliação do mercado. A legislação hoje existente, nós temos uma lei que trata da rádiofusão, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, nós temos a Lei do Cabo, que é de 1995, nós temos a Lei Geral de Telecomunicações de 1997, e duas portarias de 1997, que regem, que regulam o serviço de MMDS, a Rede de Comunicação por Rádio Difusão, por Propagação Terrestre, e a Rede de Satélite, que é o DTH. O que se propõe neste substitutivo? Em primeiro lugar, nós temos ali o ambiente de rádiofusão, nós temos o ambiente de telecomunicações e o ambiente audiovisual. A nossa ideia, no primeiro momento, a primeira iniciativa, é revogar a Lei do Cabo e substituí-la por um novo marco regulatório com as características que eu já descrevi, inclusive com o conceito da neutralidade tecnológica. E, com isso, alterar também, colocar um comando na legislação que permita a alteração dos contratos do serviço telefônico fixo comutado, permitindo que as empresas concessionárias possam fazer o triple play também. Já que as empresas, por exemplo, de telefonia celular, não estão impedidas, contratualmente, de fazer, mas, como não há qualquer marco regulatório que possa regir o serviço de TV por assinatura através da rede de terceira geração, ou a rede de telefonia celular mesmo, de segunda geração, efetivamente, elas hoje não podem praticar a TV por assinatura tal como existe no país. Então, na medida em que se construa um novo marco legal, nós vamos permitir que todas as redes, absolutamente todas, possam efetivamente realizar esse serviço. Nós temos, então, o serviço de televisão a cabo, que é hoje uma concessão a cerca de 80 cidades no país que tem esse serviço. Nós temos o serviço de MMDS, que é uma autorização, regida por aquela portaria que eu fiz menção, o DTH também é uma autorização, e um serviço antigo, o TVA, que é um serviço distribuído na década de 80, aberto na década de 80, que não prosperou muito, mas é um serviço esse que pode permitir que hoje, através dessas outorgas de frequência, se possa fazer a TV por assinatura móvel no país. E o que se propõe é que a gente tenha, a partir de agora, um serviço único, uma licença única, para qualquer tipo de serviço nessas redes, em quaisquer outras redes, que seja uma mera autorização. Ou seja, nós vamos simplificar também a possibilidade de prestação deste serviço. Não haverá necessidade de licitações para concessões e coisas desse tipo. Apenas uma autorização, tal como se concede uma autorização para o Serviço de Comunicação Multimídia, o ECM, no país. O escopo do substitutivo, então, é exatamente esse. Nós temos um ambiente de rádiofusão separado do ambiente de telecomunicações e passaremos a ter o ambiente de rádiofusão tal como existe hoje. O projeto explicitamente não toca no ambiente de rádiofusão, até porque há uma separação constitucional do tema da rádiofusão em relação ao tema das telecomunicações. E o substitutivo trata, em capítulos separados, o tema das telecomunicações e o tema do setor audiovisual no país. Importante aqui se ressaltar alguns aspectos que são fundamentais. A TV por assinatura em nosso país é alguma coisa que não ocupou o espaço no mercado brasileiro, o espaço potencial que cabe a ela, que está disponível para ela em nosso país. Nós temos uma penetração relativamente baixa da TV por assinatura no Brasil. Apenas cerca de 8% dos domicílios brasileiros são atendidos por TV por assinatura. E por quê? É um serviço caro. Então, é aquela história que é caro porque tem baixa penetração, baixa escala, e tem baixa escala porque é caro também, efetivamente. E a ideia deste projeto é justamente abrir o mercado e estimular os investimentos em banda larga e em TV por assinatura e a oferta de pacotes triple play por todos os agentes do mercado. Nossa ideia é de que um mercado que hoje conta com cerca de 5 milhões e 500 mil assinantes possa, rapidamente, em alguns anos, progredir para 10, 15, 20 milhões de assinantes nesse país. Criando, portanto, grande atratividade para investimentos nesse serviço. Criando um ambiente de competição pela entrada de novos players nesse serviço também, oferecendo, portanto, mais diversidade de produtos para os assinantes, que na maioria das cidades que tem hoje TV por assinatura tem apenas uma oferta, apenas um operador de TV por assinatura nessa cidade, que permite que vários possam oferecer os serviços, seja no que diz respeito a telecomunicações, seja no que diz respeito à diversidade de conteúdos também que são oferecidos nesses pacotes, nesses conteúdos que são transmitidos através dos sistemas de telecomunicações. Nós, para que pudéssemos fazer um tratamento mais adequado desse tema, separamos, abrimos a cadeia de valor que está ali na esquerda. Nós temos os produtores de conteúdos audiovisual, os produtores que produzem conteúdos isoladamente. Nós temos um outro estágio da cadeia, que é aquele que organiza os conteúdos numa grade de programação, ou seja, num canal, que é o programador. Nós temos, na sequência, enfim, um agente que organiza os canais em pacotes, os conteúdos são comercializados na forma de pacotes, é assim que é feito o processo internacionalmente, podendo, eventualmente, existirem os canais avulsos, os canais à la carte também, mas o aspecto dominante do processo são os pacotes, e a figura do distribuidor. O distribuidor é que pega o pacote e leva o pacote à casa do assinante. Aqui nós temos um diagrama esquemático que nos permite qualificar alguns aspectos que constituímos na definição desse projeto. O primeiro é separarmos o ambiente audiovisual, a primeira linha está ali a produção, a programação, o empacotamento e a distribuição. Separamos o ambiente audiovisual, que é o ambiente de produção, de programação e de empacotamento, um ambiente típico de uma agência que trate do audiovisual, no caso a Ancine, ali registrado. Do ambiente de distribuição, que pode até ser separado, eventualmente, entre ambiente de transporte e de provimento do serviço, mas um serviço típico da área de telecomunicações. E acredito que, quando abrimos o projeto desta forma, começamos a resolver alguns problemas sérios. Porque, hoje, como se sabe, por exemplo, o serviço de TV por assinatura está restrito a empresas de capital nacional. Embora sejam um serviço considerado um serviço de telecomunicações, diferentemente do que diz a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei do Cabo diz que as empresas distribuidoras de conteúdo pago têm que ser empresas controladas por brasileiros. Quando separamos o ambiente de telecomunicações do ambiente audiovisual, nós podemos focalizar o que é interesse nacional, de proteção nacional, que é a área de conteúdos audiovisuais, do que é o ambiente de telecomunicações. Desta forma, separando esses dois ambientes e revogando os dispositivos da Lei do Cabo, e portando seus dispositivos que definem controle de capital e que impedem as concessionárias de realizar o serviço de distribuição de conteúdos pagos, nós liberamos o mercado de telecomunicações. E, ao mesmo tempo, transferimos os aspectos da regulação e algum grau de proteção para o ambiente audiovisual. É disso que estamos aqui tratando. Na primeira, na linha seguinte, nós temos ali alguma coisa que diz respeito ao capital estrangeiro. Definimos, através desse processo de discussão e de pactuação, que, evidentemente, qualquer empresa de capital estrangeiro pode produzir conteúdos audiovisuais em nosso país. Mas, para efeito da definição de conteúdo audiovisual brasileiro, porque a definição de conteúdo audiovisual brasileiro está articulada com uma política de cotas, sobre a qual nós vamos falar adiante, nós estabelecemos que as empresas que produzem audiovisual brasileira devem ser controladas por brasileiros e o capital estrangeiro pode participar em apenas 30% do capital dessas empresas. É o que está dito ali na primeira linha no que diz respeito à produção e à programação. Estabelecemos uma restrição também das empresas de telecomunicações entrarem no ambiente audiovisual, tendo em vista o conflito existente, o temor que as empresas de audiovisual tinham de que as empresas de telecomunicações, por serem empresas muito fortes, por serem algumas de capital estrangeiros, pudessem controlar o ambiente audiovisual e, vamos assim, desnacionalizar o audiovisual brasileiro, porque isso tem um lado cultural também, quer dizer, proteger o audiovisual brasileiro significa fortalecer a construção da identidade cultural nacional. Então, quando se trata do audiovisual, nós temos um aspecto econômico ligado à indústria do audiovisual, mas temos um aspecto político-cultural também que requer algum grau de proteção para a produção audiovisual brasileira. Então, estabelecemos a mesma restrição. As empresas de telecomunicações podem deter, no máximo, 30% do capital das empresas produtoras de audiovisual para efeito da produção do audiovisual de caráter brasileiro. Enfim, são esses os aspectos. Por força de uma certa simetria no ambiente de negociação, estabelecemos que os radiodifusores não devem poder controlar também empresas de telecomunicações. é o que está na última coluna, no ambiente de telecomunicações. E, por fim, na última linha, está ali dito aquilo que eu já afirmei, que esta lei não se aplica ao ambiente de radiofusão. Todos os aspectos de regulação do ambiente audiovisual dizem respeito, estritamente, exclusivamente, ao serviço de TV por assinatura, que nós estamos denominando serviço de acesso condicionado. Condicionado, porque é um serviço pago, estabelecido mediante contrato com algum fornecedor. Ali está ali, novo serviço de acesso condicionado, então vamos adiante. Bom, como me referi, nós estabelecemos uma política de cotas. A política de cotas é estabelecida por várias razões. Uma razão de ordem econômica. Cotas para a produção audiovisual brasileira. Ou seja, conteúdo mínimo da produção audiovisual brasileira dentro dos canais e nos pacotes, tal como eu vou aqui, de maneira rápida, esplanar. A política de cotas é hoje adotada por muitos países. A União Europeia, por exemplo, acaba de renovar a diretiva de TV Sem Fronteiras, que é de 1987, estabelecendo agora a diretiva chamada Serviço de Mídia Audiovisual, mantendo a política de cotas, que determina que 50% de todo o conteúdo veiculado na televisão fechada, no caso europeu, também na TV aberta, seja produzida na própria Europa. Também o Canadá e Austrália são países que adotam política de cotas. A política de cotas tem razões econômicas, porque a indústria do audiovisual, como toda a indústria dos bens imateriais, no caso da música, por exemplo, também, é uma indústria em que há um custo de produção, mas o custo de reprodução desse produto é um custo que tende a zero, diferentemente de qualquer bem material. Eu, quando produzo um carro, tenho um custo de projeto, mas tenho também um custo para produzir cada unidade do carro, mão de obra, energia, insumos e assim por diante. No caso do audiovisual, o custo fundamental é o custo de produção, o custo de reprodução é relativamente pequeno. Isso, evidentemente, produz uma assimetria de mercado que favorece os grandes produtores internacionais de audiovisual. Então, o audiovisual produzido, por exemplo, pelo principal mercado mundial, que é o mercado americano, eu produzo canais que são distribuídos a custo baixíssimo a distribuição para centenas de milhões de assinantes no mundo. Então, isso produz, evidentemente, uma assimetria competitiva muito grande. Daí o fato que os países reservam espaço de cotas, espaço para veiculação de seu conteúdo para viabilizar economicamente a produção do audiovisual. e o outro lado das cotas a que eu já me referi é o aspecto cultural extremamente importante, extremamente relevante para todos os países. Eu costumo até dizer, o Falco, aqui ontem, citou a minha filha Júlia. Tenho filhos grandes, mas tenho uma pequenininha que alguns aqui já devem ter visto. A Júlia senta diariamente em frente à televisão e fica lá vendo os canais infantis, o Discovery, o Cartoon, o Disney, e assim por diante. E eu, muitas vezes, sinto do lado dela, obrigação de pai, enfim, com prazer, com carinho, mas fico assim. Primeiro vejo canais que têm até produtos educativos, produtos politicamente corretos, como a gente costuma dizer, mas tudo cultura americana. Eu acho, eu falei, poxa, seria interessante que a minha filha pudesse ter, ao lado desses produtos internacionais, também acesso a bens culturais brasileiros, a programas desenvolvidos, afinal de contas, nós temos capacidade para fazer isso. E eu acho que essas coisas são importantes se forem bem calibradas, bem estabelecidas. Então, nós estabelecemos a obrigatoriedade de cotas dentro dos chamados canais de conteúdo qualificado. Então, que são os canais de filmes, os canais de documentários, os canais de variedades, os canais infantis. Nesses canais, há obrigatoriedade de 10% da programação do horário nobre ser de conteúdo nacional e a metade dela de produção independente. Quero registrar, isso vale para os canais nacionais e para os canais estrangeiros, mas apenas para esses canais. Por exemplo, canais ditos, a meu ver, impropriamente, mas denominados étnicos, tipo uma Deutsche Welle, alemã, eu não vou obrigar a ter um canal que é tipicamente alemão, a ter conteúdo nacional, por exemplo. Eles se aplicam a esses canais qualificados no sentido de criar um espaço de veiculação da produção nacional, casada com a política de fomento a qual nós vamos nos referir, que vai gerar um fundo com recursos consideráveis em relação à situação atual para financiamento da produção audiovisual brasileira, mais a ampliação do mercado que se prevê com a entrada dos novos players e mais a política de quotes. Quer dizer, na verdade, esse tripé gera todo o ambiente para estimular a produção e a veiculação de conteúdo audiovisual. Quero registrar que vários canais internacionais já produzem aqui no Brasil. A HBO produziu, por exemplo, com a Conspiração, que é uma das produtoras independentes muito qualificadas em nosso país, a série Mandrake, que produziu... Já encerrou? Então, eu vou ter que ser rápido aqui, rapidinho, que já... que fez muito sucesso no Brasil e tem feito sucesso internacionalmente também e a HBO fez isso se aproveitando de mecanismos de incentivo fiscal previstos na legislação sobre audiovisual em nosso país. Há outros exemplos igualmente importantes desse ponto de vista. Então, eu vou acelerar. A segunda cota é a cota que vem dos pacotes. nós definimos que no conjunto de canais que compõem o pacote, excluídos os canais obrigatórios, chamados mass carry, que são aqueles canais dos radiofusores locais, os canais públicos, que são obrigatoriamente transmitidos, nós definimos uma política de mass carry também para todas as redes, efetivamente, isso foi um tema relativamente complexo de ser trabalhado, mas nós definimos que um quarto desses pacotes, dos canais desses pacotes, ou seja, 25% desses canais devem ser canais produzidos por brasileiros, por programadores brasileiros, com o mínimo de conteúdo nacional também definido no interior desses canais e de produção independente também. Mas é importante registrar que nós limitamos essa política de cotas a canais, ou seja, porque pegamos a principal base, os chamados pacotes básicos, ou seja, o maior número de assinantes. para os pacotes chamados premium, com um número muito grande de canais, desde que compra a cota até 40 canais, eles podem, tem absoluta liberdade de preencher os demais canais, conforme for o desejo dos distribuidores desses conteúdos. também para os pacotes muito pequenos, até 10 canais, nós flexibilizamos a política de cotas imaginando a possibilidade de um mercado popular de TV por assinatura no Brasil. Nós estamos apostando muito na ideia de popularizar a TV por assinatura no Brasil, que nós tenhamos milhões e milhões de assinantes da TV por assinatura, casados com acesso a banda larga, serviço de voz, enfim, algo que seja muito importante. Importante registrar também que a TV por assinatura não é uma alternativa à TV aberta, ela é um complemento do serviço de TV aberta efetivamente. E é um bem cultural absolutamente essencial. Canais de grande qualidade, como os canais infantis, canais de filmes, esportes, noticiário e assim por diante, devem estar acessíveis a milhões de brasileiros que hoje não podem deter esses canais, porque o preço da TV por assinatura no Brasil é absolutamente proibitivo para a imensa maioria da população brasileira. Gerando, inclusive, um mercado pirata que é um problema, um problema grave. O barateamento talvez seja um mecanismo efetivo também de combate ao mercado pirata, chamada gatonete, como o pessoal diz na área popular. Efetivamente. Imagino a oferta que já começou a se desenhar, já existe um pacote quase triple play de R$ 39,90 no mercado. Imagino que a gente vá daí para baixo ofertando, portanto, permitindo que a TV por assinatura possa realmente ingressar na classe C de consumo da população brasileira, que é o grande hit no mercado econômico brasileiro. Bom, tem outros aspectos de cota a que eu não vou me referir. Sim, definimos uma política para os canais obrigatórios, já me referi a isso, vou acelerar também aqui porque já... Sim, o Fundo de Fomento à Indústria Audiovisual, como eu disse, é um tripé. Enfim, nós temos o ambiente de redes, o ambiente de master care e trabalhamos num capítulo separado o ambiente do audiovisual. Como puderam notar, nós estabelecemos políticas de cotas relativamente modestas se comparadas com outros países, para que elas não sejam entendidas como uma proteção, mas como um estímulo num ambiente de mercado do setor audiovisual brasileiro. E colocamos, agregamos recursos consideráveis ao financiamento público do setor de audiovisual. Hoje, por ano, se financia algo em torno de algumas dezenas de milhões de reais com recursos públicos, se considerar recursos da Petrobras, do BNDES e os próprios recursos da ANSINE. Nossa ideia é com este novo fundo, que não representa uma nova carga tributária, porque ele desloca recursos do Fistel para o fundo setorial do audiovisual, o Fistel tem recursos sobrando, como é do conhecimento talvez, se não de todos, da maioria aqui. Então, nós não afetamos a carga tributária, não afetamos a nossa agência do setor de telecomunicações, ANATEL, que é financiada pelo Fistel, e, ao mesmo tempo, agregamos algo que, somados aos recursos já existentes no país, vai representar 500 milhões de reais para o financiamento do audiovisual. Se a isso se somar a possibilidade dos recursos privados, nós poderemos estimular muito a TV por assinatura no país. Eu acho que eu apertei alguma coisa aqui. Não é isso? Isso. Aperta o que agora? Ah, só apertar o próximo, está bom. Bom, então, só alguns aspectos importantes. As cotas são progressivas, nós estabelecemos um período de quatro anos para sair da situação atual e crescer até atingir os valores das cotas a que eu fiz menção aqui, ou seja, crescendo 25% ao ano até que chegamos à situação de regime num tempo de quatro anos. Estabelecemos um limite no tempo que é de dez anos a partir do momento em que as cotas atingirem atingirem o valor de regime. Estabelecemos, como já disse, flexibilidade para os pacotes muito pequenos e para os pacotes muito grandes para evitar a necessidade de supressão de canais e coisas desse tipo. Revogamos a lei do cabo e eliminamos as restrições à prestação desse serviço por parte das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Bom, aí há uma série de outros elementos que eu vou citar apenas rapidamente. Há informações das quais nós discordamos frontalmente que as cotas poderão encarecer o preço do serviço. Não é verdade se nós imaginarmos um mercado aberto, crescendo, o financiamento público e todas as possibilidades que surgem para a TV para assinatura no Brasil. Imaginando que nós vamos disputar o mercado interno e vamos ousadamente também procurar disputar o mercado internacional nessa área. Dizer que as cotas foram ruins nos países onde foram aplicadas também não é verdadeiro. A União Europeia acaba de renovar sua política de cotas que vem desde 1987 e que tem sido extremamente importante para a indústria daquele país. Os poderes da agência do audiovisual são poderes relativamente pequenos. Ela estará basicamente terá como atribuição aquilo que ela já tem hoje que é de fazer o fomento e, em segundo lugar, fiscalizará o cumprimento das cotas. O substitutivo não aumenta a carga tributária, como já disse aqui anteriormente. A figura do empacotador não é um agente dissociado, não é um agente constituído economicamente de forma dissociada, quer da produção ou da programação, quer da distribuição. Por exemplo, qualquer distribuidor pode ser também um empacotador, ou seja, pode comprar canais no mercado e organizar o seu pacote livremente. o substitutivo não toca no ambiente de radiodifusão, como já disse aqui, e a solução para o audiovisual não é apenas o fomento, porque eu já disse que, por razões econômicas, para corrigir uma simetria de mercado, as políticas de cotas são fundamentais. Então, nós precisamos de financiamento, precisamos de cotas e precisamos de um mercado cada vez mais amplo. E aí? Eu acho que, de vez em quando, aperto alguma coisa aqui enquanto estou falando. e agora? O que eu faço aqui? Pronto. Pronto, já foi. E agora? Agora, sinceramente, não, está aqui. Conclusões. Nós temos um novo diploma legal, convergente, nós temos acesso à programação nacional para os distribuidores, nós temos um ambiente claro de estímulo à competição no mercado de distribuição, nós temos um aumento da produção nacional e a diminuição do custo da TV por assinatura, que é o que nós esperamos para que esse mercado possa prosperar, a gente possa ter milhões e milhões de brasileiros acessando esses bens culturais. Ouvi, muito obrigado a todos vocês, desculpem pelo entrante. Aplausos. Aplausos.